Oh, me dou-me Oh, me dou-me Oh, me dou-me Oh, me dou-me Se vi ene gulana, jáne ve jáne mui vidum Ó jáne jáne mui vidum Ó jáne ve jáne mui vidum Ó jáne ve jáne ve jáne mui vidum Ó que vem e com o qui seja dóna Já não é, já não é muito vindo O que vem é o que você pula Já não é, já não é muito vindo 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 A CIDADE NO BRASIL